Há oito meses que as manhãs de segunda e terça-feira dos reclusos da ALA-G do estabelecimento prisional de Lisboa, uma comunidade terapêutica, são ocupadas com aulas de yoga. Ali o tempo para e deixam-se os problemas do lado de fora da porta com resultados à vista. Este tipo de atividades faz com que nós consigamos sair um pouco do sítio onde nós estamos, libertar a nossa mente para outros sítios melhores. Portanto, penso que são boas atividades. Eu, por vezes, eu saio de uma aula de yoga e consigo-me esquecer que sou um recluso. É bom, é um sítio bom. Nós aqui aprendemos muitas coisas, aprendemos a conviver, a estar em certos sítios e aprender a negar, a negar muita coisa, aprender a não aceitar, aprender a dizer o não. Eu daqui vou levar muita coisa para a rua, vou levar muitas ferramentas para a rua daqui e espero não voltar a ser o mesmo que era. Nós aqui atuamos e começamos a atuar ao nível do corpo, mas isto é um treino para a vida. Aquilo que eles aprendem aqui, a ter que aguentar durante uma permanência, uma postura que lhes está a ser difícil e que eles têm que controlar a respiração, a controlar aquele estado de ansiedade a dizer, eu não vou aguentar, eu quero sair daqui, mas não saem. É o eixo de ganhar esta resiliência que eles vão adquirindo aqui. Isto é um treino para depois, lá fora, quando saem nas relações e, principalmente, aqui que estão fechados e que têm que conviver com estas pessoas, queiram ou não. Eles têm já este treino e isto depois, no dia-a-dia, vai sentindo as diferenças, que é isso que nós pretendemos. Os benefícios que nós temos observado nos estabelecimentos é realmente que há menos motins, eles estão muito mais tranquilos, já não reagem tanto às agressões verbais ou mesmo visuais, às vezes um olhar já os fazia explodir. Portanto, os benefícios não só para os reclusos, mas também para os sistemas prisionais, porque vão diminuir os motins, os guardas não têm tanto trabalho, as próprias pessoas já reduzem a medicação, os deles até já pararam. O Prison Yoga Project foi criado em 2002 nos Estados Unidos por James Fox e trazido para Portugal por Inês Aires, que para o poder aplicar, teve que fundar a ALMAS, a Associação Holística em Meios Prisionais Sem Fins Lucrativos, que assinou um protocolo, por sua vez, com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É um projeto voluntariado, com direção voluntária, com professores voluntários, com gestão voluntária, que tem subvivido da boa vontade da comunidade, que está sensibilizada com este tema. O que nós nos propusemos para provar que isto é benéfico, não só para o Estado, enquanto o Governo, não só para as prisões, como também para a sociedade civil, por isso para todos os envolvidos, propusemos-nos a criar um piloto em que nós nos responsabilizaríamos pelos custos enquanto associação e procuramos então apoio da sociedade civil. Ao final de três anos, prevemos entregar todos os resultados ao Ministério. Então discuti com ele novas formas de financiamento e possivelmente incorporação do nosso método de yoga e meditação dentro do próprio programa de reabilitação dos estabelecimentos prisionais. O objetivo a longo prazo é conseguir implementar o projeto nos 50 estabelecimentos prisionais do país. O objetivo a longo prazo é conseguir implementar o projeto nos 50 estabelecimentos prisionais O objetivo a longo prazo é conseguir implementar o projeto nos 50 estabelecimentos prisionais de onde está o projeto nos 50 estabelecimentos prisionais.